Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde, aqui do canal. Em que hoje eu irei responder a uma curiosa dúvida que foi enviada por Davi Lima, que escreveu perguntando se existe alguma fonte antiga que mencione E a resposta para essa pergunta é que, primeiramente, no pensamento judaico antigo, assim como no cristianismo primitivo, não existia uma ideia única a respeito do que acontecia com os pecadores após a morte. Por exemplo, o grupo judaico do Estado dos Seus, conforme afirma Flávio Joséfo, eles não acreditavam na ideia da imortalidade da alma. Então, para eles, a morte seria o final completo da existência, não havendo qualquer tipo de recompensa ou comissão. Já no grupo judaico dos fariseus, existiam duas escolas de pensamento concorrentes, que eram quase contemporâneas a Jesus de Nazaré, que eram as escolas de Chamai e Hillel. Então, conforme nós encontramos em fontes talmúdicas, Chamai defendia que os perversos seriam atormentados no inferno até serem completamente extintos, enquanto que os pecadores medíocres, que formariam a maior parte da população, iriam passar um tempo limitado no inferno até serem finalmente purificados, que é um conceito parecido até mesmo com a ideia do purgatório, que, inclusive, nós estudamos no vídeo anterior aqui no canal sobre a origem do purgatório, no caso da igreja católica. Já a escola de Hillel, ela defendia a ideia de que a bondade e a justiça redentória de Deus seriam estendidas absolutamente a toda a humanidade. Então, ninguém iria passar a eternidade no inferno. Todos os pecadores iriam passar apenas um tempo limitado de sofrimento e remorso, que seria estendido por no máximo 12 meses, até serem purificados e dignos de alcançar a sua parte no mundo vindouro, que no judaísmo, inclusive, é chamado de Olam Rabah. E, no final dos tempos, o inferno simplesmente deixaria de existir, que é a opinião adotada pela maior parte do judaísmo rabínico. Agora, especificamente sobre quantas pessoas serão condenadas ao inferno, também existiam alguns judeus que buscavam especular sobre esses números, como é o caso do que nós encontramos no Testamento de Abraão, que é uma obra originalmente judaica, desenvolvida ali por volta da metade do século I. E também, algo interessante, é que ela é considerada como uma obra canônica pelos judeus etíopes Betta Israel, e que é uma obra que apresenta a história de Abraão, sendo conduzido pelo arcanjo Miguel em uma carruagem até os portões do céu, onde ali ele observa uma estimativa de quantas almas seriam condenadas ao inferno, em comparação com aquelas que seriam salvas, que entrariam pelo portão estreito. Então, vamos conferir ali o que nós encontramos nesse texto, especificamente no capítulo 11, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali, então. Então Miguel virou a carruagem e trouxe Abraão para o leste, para o primeiro portão do céu. E Abraão viu dois caminhos, um estreito e apertado, o outro largo e espaçoso. E ali ele viu dois portões, um largo e o outro estreito. E do lado de fora dos dois portões, ele viu um homem sentado em um trono dourado, de aparência terrível como a do Senhor. E eles viram muitas almas conduzidas por anjos pela porta larga, e outras almas, poucas em número, que foram levadas pelos anjos através da porta estreita. E quando o maravilhoso, que estava sentado no trono de ouro, viu poucos entrando pela porta estreita, e muitos entrando pela larga, imediatamente aquele maravilhoso arrancou os cabelos de sua cabeça e de sua barba, e se jogou no chão de seu trono, chorando e lamentando. Mas quando ele viu muitas almas entrando pela porta estreita, então ele se levantou do chão e sentou-se em seu trono com grande alegria, regozijando-se e exultando. E Abraão perguntou ao capitão-chefe, — Meu Senhor, quem é este homem maravilhoso, adornado com tanta glória, que às vezes chore e lamenta e às vezes se alegra e exulta? O incorpório disse — Este é o primeiro Adão criado que está em glória. Ele olha para o mundo porque todos nasceram dele. E quando ele vê muitas almas passando pela porta estreita, então ele se levanta e se senta em seu trono, regozijando-se e exultando em alegria. Porque esta porta estreita é a dos justos, que conduz a vida, e os que por ela entram vão para o paraíso. Por isso, então, Adão, o primeiro a ser criado, se alegra porque ele vê as almas sendo salvas. Mas quando ele vê muitas almas entrando pela porta larga, então ele arranca os cabelos de sua cabeça e lança-se no chão chorando e lamentando amargamente, porque a porta larga é a dos pecadores, que leva à perdição e à eterna punição. E por isso, o primeiro formado, Adão, cai de seu trono chorando e lamentando pela destruição dos pecadores, pois são muitos os que se perdem e são poucos os que se salvam. Pois em sete mil, dificilmente se encontra uma alma salva, sendo justa e imaculada. Nesse texto, nós observamos primeiramente um conceito que é muito parecido com o que também nós encontramos nos evangelhos canônicos, que é um ensinamento relacionado aos dois caminhos, como nós podemos notar em Mateus, no capítulo 7, verso 13 e 14, que afirma Que é um conceito também explorado por diversas outras obras antigas, inclusive obras bíblicas, como nós encontramos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 15, em Jeremias, no capítulo 21, verso 8, também em outras obras, como a Regra da Comunidade de Cumbrando, o Tratado de Pirquiavot e da Mishnah, e até mesmo em uma das mais antigas obras cristãs, que é a Didaqué, que provavelmente foi desenvolvida ao final do primeiro século, que explora especificamente o ensinamento a respeito dos dois caminhos é a linha entre os capítulos primeiro e sexto dessa obra, que é bem interessante também, nós já exploramos em vídeos anteriores aqui do canal. Mas especificamente aqui no Testamento de Abraão, ao final do capítulo 11, o autor considera que a cada sete mil almas que passam pelo portão largo e espaçoso, dificilmente se encontra uma alma que se salva passando pelo portão estreito e apertado, o que significa que para o autor que escreveu esse capítulo aqui do Testamento de Abraão, quase toda a humanidade está conduzindo as suas vidas de forma pecaminosa, de modo a seguir o caminho que conduz à morte e passar assim pela porta larga e espaçosa que conduz ali à eterna punição, como afirma o texto. Então, realizando um exercício de imaginação, claro que totalmente anacrônico, se nós levarmos em conta esse número de sete mil para um, e aplicando então essa ideia, a quantidade populacional do mundo de nossos dias atuais, que conta com mais de 8 bilhões de pessoas, isso significa que apenas um pouco mais de um milhão de pessoas em nossos dias passaria pelo portão estreito e apertado. Então, é como se uma cidade mais ou menos do tamanho de Campinas, em São Paulo, atualmente conta com um pouco mais de um milhão e duzentos mil habitantes, contivesse simplesmente todas as pessoas que salvariam, passando pela porta estreita, enquanto que o resto da população do mundo inteiro passaria pela porta larga e espaçosa. Então, é como se mais de 99,9% de toda a população mundial fosse condenada ao inferno. Mas é claro que isso é apenas uma ideia de um autor judeu do primeiro século que escreveu o Testamento de Abraão, mas que é, de fato, uma fonte antiga que tenta apresentar o número de pessoas que, segundo a crença do autor, seriam condenadas ao inferno. Então, com isto, eu espero ter respondido a essa curiosa pergunta que foi enviada por Davi Lima. E para aqueles que possuem outras dúvidas ou sugestões de temas, como vocês sabem, vocês podem escrever logo aqui abaixo nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série Professor Responde. E para aqueles que gostaram de mais esse conteúdo, convido a deixarem o like aqui no vídeo para ajudar o canal a crescer e levar o conteúdo a muitas e muitas outras pessoas. E também para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoias. Com isto, eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal. e nos vemos em breve. E nos vemos em breve.